Os moradores do bairro do Córrego Fundo estão assustados. Em menos de quatro meses, foram três assassinatos no local. No dia 14 de julho, José Florencio de Pontes, de 42 anos, e a filha Isadora Gomes de Pontes, de 5 anos, estavam nessa casa, junto com outras quatro pessoas, entre elas, dois recém-nascidos. Quando acordaram pela manhã, não imaginavam que corria o risco de morrer dentro da própria residência. De acordo com a polícia, os autores usaram uma arma possivelmente de calibre .22. Os tiros provocaram a morte de pai e filha, e também atingiram a mãe, que teve ferimentos no braço e foi socorrida pelo SAMU. Quase quatro meses após estes assassinatos, na mesma propriedade, o pai de José Florencio, o senhor Noé Aparecido de Pontes, foi encontrado morto próximo à sua casa. A informação que a gente tem é que a vítima teria chegado em casa ontem, por volta das 23 horas, e hoje cedo o vizinho, que mora no fundo da sua propriedade, achou o corpo já sem vida. Aparentemente com três batidas na cabeça, sangramentos aí, que pode ser a provável causa da morte. Muitas pessoas, nesse primeiro momento, buscam uma ligação entre a morte de pai e filha com a morte de Noé. De acordo com o tenente Luciano, a polícia acredita que os dois crimes não tenham ligação. Mas em princípio não tem relação, tá? É precoce ainda para falar, mas em princípio não tem relação. Pelos ferimentos encontrados, a polícia acredita que ele foi atingido por pauladas. De acordo com a perícia, foram cerca de três pancadas na cabeça. Uma das hipóteses que a polícia trabalha é de latrocínio, roubo seguido de morte. As informações estão chegando ainda, tá? A gente pode adiantar que a carteira dele não foi achada no corpo. Já levanta uma suspeição de possível roubo, né? Mas vai ser verificado ainda com a polícia civil, com certeza. Se confirmar a subtração da carteira, sim, pode ser um latrocínio. Ainda de acordo com a polícia, as pessoas que moram na propriedade rural não ouviram nada diferente na noite e domingo. A gente conversou com eles, eles afirmam que não escutaram nada, tá? Só acharam o corpo hoje de manhã, por volta das sete horas da manhã. Nesse momento, é muito importante a ajuda da comunidade para solucionar esse crime. A população pode ajudar a polícia através de denúncias anônimas. Então, a gente conta com a informação da população. Até porque é para solucionar esse tipo de crime, é só através de informação mesmo, né? De testemunhas que viram ou viram o fato. E aí E aí